Se o senhor tivesse apenas um dia de vida, o que o senhor faria nesse último dia? Acho que eu teria que reunir a minha família e pedir perdão por ter priorizado tanto a atividade pública e abandonado praticamente a família em momentos importantes. Meus filhos, por exemplo. O meu filho nasceu quando eu era governador e a minha filha tinha alguns três anos, né? Os meus dois primeiros filhos. Então foi um abandono da família nesse período todo. E eu acho que teria que reservar para refletir muito sobre os erros cometidos, pedir perdão pelos erros. E, enfim, preparar a passagem para outra vida com a dignidade sempre, né? Muito bem que isso é essencial, cara. Envelhecer com dignidade, isso é fundamental.